Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cinza, a direção vai além Sou a força do vento que te leva à frente No toque pit do meu carro, sempre estou prefeito Com a chegada em vista, eu penso fundo na ré Fugir o vai a mil, hoje eu vou de um estresse Diversidade adrenalina Um abraço amigo assinante do NSC Está aí as imagens do Autódromo Internacional de Campo Grande Vamos acompanhar aqui pelo NSC A primeira etapa da Super Clio Você vai vendo aí as imagens do carro da Super Clio Com uma tecnologia bastante avançada Os carros da Super Clio tem uma aerodinâmica diferenciada É um carro mais assentado, mais ao solo Você vai acompanhar aqui no NSC A primeira etapa da Super Clio Vai comentar comigo o Eduardo Bandeló Estará comentando essa primeira etapa No circuito internacional de Campo Grande Bom, no grid de largada tem o pole Pole position aí, o Elias Júnior Do carro 19 Que fez o melhor tempo 1.32.625 E segundo o Fábio Carreira Que fez aí 1.34 É claro que a gente vai mostrar para você Assinante do NSC Todas as colocações Dos 11 carros Que estarão participando Dessa primeira etapa da Super Clio Aí já vai dar Vai dar início aí A primeira volta de apresentação E depois é claro É lançado a bandeira verde Para o início da corrida Ao meu lado aqui o comentarista Eduardo Bandeló Vai estar com a gente Acompanhando a primeira etapa Olá Luciano Olá amigo assinante do NSC Em todo o Brasil Você vai acompanhar conosco As emoções Desta primeira etapa Da Super Clio 2006 Categoria criada No final do ano passado É a primeira etapa A primeira corrida em Campo Grande E você vai curtir Essa que é Uma Que promete ser Uma das grandes emoções Do automobilismo nacional A Copa Clio Você já sabe São os Renault Clio Que nós estamos acostumados A ver nas ruas Já na Super Clio Carros completamente diferentes Muito rebaixados Muito baixos Para atingir mais velocidade E carros Que efetivamente Se aproximam Muito mais Do Stock Car Do que Efetivamente De um Clio Mas a Super Clio Vem aí Para trazer para você Amigo assinante Muitas emoções Você vai acompanhar Aqui conosco A primeira etapa Na narração Do nosso Luciano Campos E durante A transmissão Nós vamos dando para você Informações sobre os chassis E os carros Vamos lá Vamos ter a volta De apresentação E a largada lançada É com você Luciano Então tá certo Tá aí a primeira participação Do Eduardo O Eduardo Pandeló Que estará com a gente Aqui conversando Falando um pouco mais Trazendo a sua experiência Dentro Aí da primeira etapa Da Super Clio Vai ser Dada aí a primeira volta De apresentação Dos 11 carros Mas estão largando Estão largando aí Para a falta De apresentação No Autódromo de Campo Grande O Autódromo Internacional De Campo Grande Tá aí o circuito Orlando Moura Que tem 3.433 metros No sentido Anti-horário Então você tá vendo aí O circuito Orlando Moura 3.433 metros Aí os carros Já fazendo a sua primeira volta De apresentação A gente vai ver também Aí no grid de largada Os 11 Aí primeiro O Elias Nascimento Júnior Com carro 19 Ele que fez um 32 625 E segundo O Fábio Carreira Que fez um 3, 4 174 E terceiro O Luiz Frediani Em quarto O Rafael Esperafico Em quinto O Alan Codair Em sexto O Wagner Ebrahim E aí em sétimo O José Córdoba Ele que conseguiu O título No ano passado Da Clio Em o oitavo O Aldo Piedade Júnior Em nono O João Campos O décimo O André Carreira Em décimo primeiro O Marcelo Siqueira Que ficou sem tempo Ele que teve problemas Para obter tempo Mas compensação O Armap de manhã Foi mais rápido Aí o Marcelo Siqueira O Marcelo Siqueira Vai arrebentar Valorizada a largada Já a bandeira verde Depois Do NSC E vai acompanhar Um e seis Tá legal Tá aí os carros Já os motoristas Ali os pilotos Já tentando fazer Uma ultrapassagem Ali o Codair Ali o Frediani Já tentando O Corrêa Tá sendo ameaçado Por dentro É a Super Clio Aqui no NSC Aí o Circuito Internacional Você acompanha Aqui no NSC O Elias Júnior Já escapa Na frente Em terceiro colocado Ali o Codair Eles vão passando Já completando A primeira Primeira volta Aí o Elias Júnior Rodando ali O Elias Júnior Aí fica parado O carro 19 Ele que estava vindo bem Ali o Eduardo Rodando o Elias Júnior Perdendo a primeira colocação E o Frediani Vai assumir Na primeira colocação Na Super Clio É, aí você vê Que o Elias Júnior Parece que teve Algum problema Ali na sua roda traseira Acabou rodando Foi pra Brita Foi pra Grama E não sei não Acho que não volta mais E a Poliposition Aí a primeira posição Caiu no colo Do Frediani Mas nós vamos destacar Aí também O Wagner Ebrahim E esse carro Número 18 Do Alan Codair Ele que fez o quarto tempo No Arnab pela manhã Largou na sexta Posição E já está chegando Ali entre os primeiros Aí a briga pela posição Luceno Aí você acompanha Um toque ali Do Codaíra O Córdoba Vem por fora É Super Clio Aqui no NSC Aí encostando Ali o Codaíra Aí frito Pneus Pneus Ali o Córdoba Tenta fazer uma tangente Ali por fora Ali por fora o Córdoba Aí o carro Número 18 Do Alan Codaíra Aí você vê de novo A imagem ali Do Elias Júnior O Carioca O Elias Nascimento Júnior Ele que foi pra Ele que era o Polo E foi pra Brita Foi pra Grama Não botando mais Aí o Elias Júnior Aí em primeiro Colocado O Frediano Está na frente O carro prata É a Super Clio Aqui no NSC Aí tentando O Frediano Ele escapar Um pouco mais À frente Tenta atrás Ali o O Rafael Esperafico Aí em primeiro O Frediano Em segundo O Carreira Em terceiro O Codaíra Aí você vê as imagens Do Elias Júnior Aí em sexto O Ebraim Em sétimo Piedade Em oitavo O Carreira Em nono Siqueira Você viu aí O Luiz Frediano Que agora é o líder E você viu O erro Mais uma vez O Elias Júnior Saindo desolado Ali ele que fez O melhor tempo Fez a pole position Estava cheio de gás Pra ser o primeiro Vencedor De uma etapa Da Super Clio E essa é a grande Chamada Dessa primeira etapa Né Luciano Primeira etapa De uma categoria Nova Quem será o primeiro Vencedor Quem é que vai escrever O seu nome Na história Do Renault Speedshow Na história Na primeira etapa Da Super Clio Em 2006 Luciano Então tá certo Já estamos já Na terceira volta Está na frente Ali o piloto O Luiz Frediani Está em primeiro Tá tentando Escapar um pouco mais Muito colado Realmente bastante Disputa Nessa primeira etapa Da Super Clio Ali atrás O Fábio Carreira Está em segundo Ali o carro Número 40 Em terceiro Ali o Córdoba Aí você vê de novo Em primeiro Frediani Segundo o Carreira Em terceiro O Córdoba Em quarto O Codaíra Em quinto O Esperafico Aí em sexto Ebraim Em sétimo Pedade Em oitavo Carreiro Em nono Siqueiro Em dez Em décimo Aí o Campos Aí os carros Que tem uma média Velocidade A 120 km por hora E na reta Chega a 180 km por hora Então Muita velocidade No autódromo Em Campo Grande Aí os cinco Carros andando Juntinhos Nesta primeira etapa Primeira prova De Campo Grande Pela Super Clio Aí tentando a passagem Ali o Frediani Segura Aí ultrapassa Dois O Frediani Assume a primeira Colocação Ali o Córdoba O Córdoba Está em segundo Aí o Frediani Perde um pouco O rendimento Do seu carro Ele que perdeu Ali a posição Para o Todair Deve ter algum problema Já no carro Ali No carro Número 38 Luiz Frediani Júnior E a curiosidade Luciano São os motores Do Super Clio Os carros Do Super Clio Estão equipados Com o motor Renault 2.0 Com 220 cavalos O combustível O tanque de combustível Tem capacidade Para 70 litros E os pneus Utilizando rodas 18x10 Pneus Pirelli Sleek É o que estão Equipando E olha aí a porta Do carro De número 20 Quem é? É Está ali A porta aberta Ali do Fábio Carreira Ele que está Ali à frente Em segundo O Frediani Está em segundo Quase fugiu Ali de carreira O Fábio Carreira Em segundo Ali o sétimo José Córdoba Aí em terceiro O carro Dezoito Do Alan Codaíra Aperta ali O Córdoba Em cima Do Do Fábio Carreira Tenta fazer a passagem Chega ali Passa Chegou Passando O Córdoba O Córdoba Assume A primeira Posição O carro Número 7 Aí você vê Lá no box Ali o pai Do Frediani Está acompanhando Ali pelo monitor A prova Essa primeira Tapa Da Super Clio É você viu Ali que o Córdoba Veio por fora Pressionou Colocou por fora E não teve jeito Acabou fazendo a ultrapassagem Em cima do carro De número 40 Ali do Fábio Carreira Que vinha bem Na liderança Agora os pilotos Vão se revezando Na liderança Um pega muito bom Os cinco primeiros Aí rodando Muito juntos Coladinhos Coladinhos Nada definido Lembrando que daqui a pouquinho No meio da prova Entra o Safety Car Nós temos uma relargada E aí Se eles já estão juntinhos Vão ficar ainda mais juntinhos A segunda parte Da prova da Super Clio Promete Muito calor Tempo seco Lá em Campo Grande E olha aí Quem está indo para o box Ali o Luiz Frediani Indo para o box Para tentar dar um acento Pelo jeito Não entrou direto E nem vai voltar mais Ali o Luiz Frediani Aí assume a posição O carro 7 O José Córdoba Tenta escapar um pouco mais Ali do pilotão da frente Atrás o Fábio Carreira Está com problema O Fábio Carreira Em terceiro O carro 18 Do Alan Codaíra É a primeira etapa Da Super Clio Mas já os quatro carros Às ali próximos Tenta escapar O carro número 7 Do José Córdoba Aí você vê as imagens Do Luiz Frediani Agora o NSC ao vivo Na internet www.tvnsc.com.br Você pode acompanhar A Super Clio A Copa Clio Aí você vê de novo ali O carro saindo E ficou na brita Aí primeiro o José Córdoba Em segundo O Fábio Carreira Aí você acompanha de novo Ali a saída Ali do Marcelo Siqueira Marcelo Siqueira Saiu fora da pista Ficou Ali em falso E pelo jeito Vai deixar aí também A corrida A etapa Essa primeira etapa Da Super Clio Em primeiro O José Córdoba Em segundo O Fábio Carreira Aí o Marcelo Siqueira Vai tentando voltar Mas pelo jeito Não vai voltar mais também O Marcelo Siqueira Aí você acompanha Os quatro carros Juntinhos Ali em terceiro O Alain Codaíra Aí você vê de novo Ali o carro O José Córdoba Em primeiro Córdoba Em segundo Carreira Em terceiro Codaíra E quarto Aí tentando Ultrapassagem Tenta ali O Córdoba Ultrapassa Tentava ali O Carreira Aí não consegue Ultrapassagem Ali o José Córdoba Na fechada Ali do Do carro Número 7 Do José Córdoba Aí o Fábio Carreira Olha o Codaí Tenta fazer a passagem Em cima Ali do Fábio Carreira Olha e se toca Os dois carros Aí fecha a passagem O Fábio Carreira Um pega sensacional Que o amigo assinante Vai acompanhando Veja só Os quatro primeiros Colocados Coladinhos E o Córdoba Se segurando Na primeira posição Ali com o Alain Codaíra Na cola do Carreira E o Carreira Com a porta aberta Carreira com a porta Do passageiro aberta E todo mundo ali Um coladinho no outro Não tem diferença nenhuma Enquanto você vê De novo aí no boxe O Frediani se despedindo aí Ele que acabou Abandonando a prova Deve ter tido algum problema Com o seu carro Mas tá aí Um pega sensacional O amigo assinante do NSC Está curtindo aqui Na primeira etapa Da Super Clio Em Campo Grande Luciano Aí estamos na sétima volta Em primeiro Aí sai o José Córdoba Na errada ali da curva Foi lá pra grama O José Córdoba Perder na primeira posição Agora assume Ali o Fábio Carreira Em segundo O Codaíro Tá na cola Do Fábio Carreira Aí você acompanha De novo Uma saída ali do José Córdoba É eu não sei não O Córdoba sentiu a pressão Acabou errando Foi parar na grama Teve que tirar E perdeu três ou quatro posições Foi lá pra trás Com isso caiu no colo Agora a liderança Para o Fábio Carreira É o quarto Que tá na liderança O quarto piloto Diferente na primeira posição Eu não disse que ia ter Muita emoção Aqui na Super Clio Tá certo Você acompanha de novo Ali a saída Ali do Fábio Carreira Ele que vinha Bem do José Córdoba Carro 7 Pelo jeito Não vai voltar mais O carro 7 Ali do José Córdoba Levanta um pó danado Lembrando que Não choveu O clima é bastante seco Em Campo Grande E jogando bastante poeira E bastante pedras Ali na pista Aí o carro 40 Ali do Fábio Carreira Está sumindo Você vê de novo Aí a saída E rodou mais um Né Luciano Que coisa hein Parece a maldição Da primeira posição Todo mundo que chega em primeiro Que tá na frente Roda O Carreira tinha ganho De graça a posição Do Córdoba E acabou rodando também E deixou de graça Pro Wagner Pro Wagner Ebraí Não Pro Alan Codair Perdão Carro número 18 O Alan Codair E aí o Safety Car na pista Aí o Safety Car na pista Olha claro Darota Temos outra largada Em primeiro O Codair Em segundo O Piedade Em terceiro O Esperafico Em quarto O Carreira Em quinto O Campos Aí em sexto Ebraí Em sétimo Córdoba Em oitavo Carreira O Nono Siqueira E é claro O Frediani E eles que já largaram Já deixaram Esta primeira etapa Bandeirado ali Suas sugestões Suas críticas E é claro Pode anotar em qualquer lugar do Brasil Anote aí NSC Arroba NSC TV .com.br É a primeira etapa Para a Super Clio Que você acompanha Aqui no NSC Vai começar de novo Vai vir Bandeirada Verde Alan Codair Está na frente Olha o carro Madrinha Ainda está Ainda posicionado Safety Car Está trazendo aí O pilotão Dos carros A Super Clio Em primeiro Alan Codair Assuma ali A frente O carro 18 Do Alan Codair Pois é O Alan Codair Que ganhou Depois de 3 4 pilotos Na primeira posição Nós tivemos aí Na largada O Elia Júnior Depois tivemos O Córdoba Depois tivemos O Fábio Carreira E agora Por último O Alan Codair O quarto piloto A liderar a prova Na Super Clio Que coisa E todo Engraçado Que é o seguinte Todo mundo rodou Todos esses pilotos Que eu falei Rodaram E já estão fora da prova Olha aí Voltando o Fábio Carreira Fábio Carreira Conseguiu tirar o seu carro Ali da Brita E está disposto Estou voltado Os 11 carros Que largaram Apenas 6 carros Na pista Hein Luciano Tá legal Está aí a Super Clio Para você aqui No NSC Você vai acompanhando Os carros Da Super Clio Aí a volta É claro Seguida ali Pelo Safety Car Que está na pista Vamos ter uma nova largada Aí na primeira etapa Em Campo Grande Em primeiro O Alan Codair Está na frente Aí o carro Número 11 Ali do Do Piedade Aí o carro Número 20 Do Wagner Ebraim Vamos De novo A largada Aí você vê O Safety Car E os carros Todos juntinhos Um coladinho No outro Aí está voltando Ali para o Box Aí o Siqueira Está voltando De novo para o Box Acabou para ele Aí a Super Clio Aqui no NSC Estamos em bandeira amarela Estamos aí Com o Safety Car Aqui no NSC Você assiste O melhor programa De esportes radicais É claro O programa Radical Traz para você Aí os esportes De aventura E também os esportes radicais O programa Radical Todas as segundas Nas quartas E nos sábados Vai dar a largada De novo Lá vem Alan Codair Está valendo Está valendo E vem Alan Codair De novo A largada Super Clio Alan Codair Está na frente Aí você vê Em terceiro O Rafael Esperafico Deu nova largada Nessa primeira etapa Da Super Clio Aí tenta ali Fechar a passagem Alan Codair Aí você vê De novo Outra passagem Ali O Fábio Carreira Que voltou Também O Alan Codair Não deixa Fecha as portas Aí uma briga É o primeiro carro Ali o escuro E o segundo É o Piedade Piedade Tenta Pra cima Lá vem Piedade Cola ali Com o Alan Codair Vai passar Passa Vai passar Piedade Está passando O Piedade Já passa Ali pro Alan Codair Deixa o Alan Codair No segundo É a grande Está brigando Está brigando Lá atrás Veja só Ele já vem Aparecendo ali Na quarta posição Uma briga Sensacional O Esperafico Também fazendo Uma excelente corrida E é a primeira etapa Apenas Da Super Clio Que o amigo assinante Do NSC Em todo o Brasil Vai acompanhar Conosco Em todas as emoções Em todas as etapas Do Renault Speed Show Em 2006 Tá legal Aí você vê Em primeiro O Piedade Está em primeiro Em segundo Codair Em terceiro Esperafico Em quarto Campos Em quinto Fábio Carreira Ele que voltou Aí tem uma briga A briga vai passando Ali O carro 11 No Esperafico Codair Fica em terceiro Será que já tem problemas No carro ali O carro 18 Do Codair Aí passou Esperafico Em primeiro Piedade Em segundo Esperafico Em terceiro Codair E o Fábio Carreira Vem lá atrás Com porta aberta E tudo Aí aperta Vem apertando Ali em cima Do Codair Já vai passando Em terceiro Deixa o Codair E quarto Aí passando O José O José Campos Deixa o Codair Em quarto Pelo jeito O Codair Realmente tem problema No seu carro O Codair Vai ficando Em quarto É E o José Campos Que é seu parente Né Luciano Assumindo aí A terceira posição Ele que ele tem José Não João Campos Perdão Ele que tem o carro De número De número 3 É um carro É um carro Mais assentado Ao solo Ao chão Uma aerodinâmica Totalmente diferente Aí os mecânicos Tentando ali Tirar o pneu Do Alan Codair É aparentemente Todas as emoções Da Super Clio Aqui no NSC Lembrando o seguinte Além do Já falamos aqui Do motor Renault Que é um 2.0 Com 220 cavalos Quando você vê aí O João Campos O terceiro colocado O câmbio é transversal De 6 marchas O para-brisa De policarbonato E a asa traseira De fibra De vidro E suporte de alumínio A suspensão Desse carro É com duplo triângulo E push roads É Toda a tecnologia Da Renault Aí Um carro que está Pesando aproximadamente 150 quilos Só o conjunto Motor e câmbio Pesa 100 quilos Luciano Campos Legal Aí as imagens Ali do box Do Codaír Os mecânicos Vão tentando Acertar o carro Do Codaír Para voltar Nessa primeira etapa Da Super Clio Em primeiro Aldo Piedade Júnior Está aí o carro 81 Do Aldo Piedade Júnior Em segundo Esperafico Que vai tentar apertar Vai tentar chegar Para ali também Esperafico Você acompanha aqui No NSC A primeira etapa Da Super Clio Em Campo Grande Aí escapa Ali o Aldo Piedade Júnior Vai deixando um pouco Mais atrás Ali o Esperafico Vamos ver Era claro no tempo Aí Como está Do primeiro Para o segundo Aí o carro Do Esperafico Em terceiro Vai chegando Para ali O Fábio Carreira Acertou seu carro Mesmo com a porta Ali do seu lado Direito aberta NSC ao vivo Na internet www.tvnsc.com.br Aí o carro Do Fábio Carreira Número 40 É a Super Clio Aí o Marcelo Siqueira Vai tentando voltar Mas pelo jeito Foi para o boxe Vai tentando ainda Ali o Siqueira Aí o Fábio Carreira O carro 40 Do Fábio Carreira Um pouquinho Detonado ali O carro do Fábio Carreira Em primeiro Aldo Piedade Júnior Em segundo O Esperafico O Rafael Esperafico O Aldo Piedade Júnior Que largou Na oitava colocação 1.35.7.8.6 Esse foi o tempo Do Aldo Piedade Júnior Está em primeiro Vem trazendo o seu carro Aldo Piedade Júnior Vai tentar conquistar Sua primeira vitória Na primeira etapa Da Super Clio Vai dominando Vai realmente aí Ganhando espaço O carro 81 Do Aldo Piedade Júnior Aí você acompanha O carro Número 3 Do João Campos Pelo jeito Sentiu ali O problema Aí você vê a diferença Do Aldo Piedade Júnior Para o Esperafico 1.387 O Esperafico Está tirando Volta 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 do Aldo Piedade Júnior Vai tentando encostar O Esperafico Aí o carro Número 18 O Alan Codair Que permanece ainda Ali no box Aí o Fábio Carreira Que saiu Aí voltou de novo Acertou seu carro O Fábio Carreira Que está com o carro Totalmente baleado Aí o carro 40 Do Fábio Carreira Referencial também Que os pilotos Ficam no centro Ali do carro Até dar um pouquinho Mais de estabilidade Aí para os pilotos Nesses carros Da Super Clio E que corrida Fez o Fábio Carreira Você vê E vai acompanhando Ele aí no vídeo Com a porta aberta Rodou Com certeza Perdeu estabilidade O carro deve Está todo Desalinhado E ele deve Está trazendo Literalmente No braço Literalmente No braço O Fábio Carreira Conseguiu se manter Na pista E vai marcando Aí os seus primeiros Pontinhos Na Super Clio Aí o Aldo Pedade Vai colocando Mais uma volta Em cima Ali do carro É retardatário Já passou Está ali o Aí o Aldo Pedade Júnior Em segundo O Esperafico Vai tentando A conquista Da primeira etapa Da Super Clio Essa etapa Em Campo Grande Aí em primeira O Piedade Em segundo O Esperafico Em terceiro O Fábio Carreira Mas que corrida Do Fábio Carreira Em quarto O Ibrahim E em quinto Em quinto O André Carreira Em sexto O Campos Em sétimo O Codaír Aí do sétimo Para baixo Aqueles que já Já ficaram fora Aí você vê O carro O Esperafico Que vai tentar Apertar Em cima Do Aldo O Piedade Júnior Vai tentando Tirar aí Alguns Tempinhos Ali o Esperafico Na vantagem Do Aldo O Piedade Júnior Que vem Que vem Bem na liderança Do Aldo O Piedade Júnior Aí você acompanha De novo Aí a imagem As imagens Do carro Número 40 Ali do Fábio Carreira Pelo jeito Acho que ele estava Querendo pegar Mais um ventinho Ali com a porta Aberta Desde o começo Da etapa Dessa etapa Lá em Campo Grande Aí o carro 81 Aldo O Piedade Júnior Vai ganhando Uma boa distância Ali Do segundo Que é o Esperafico Vai trazendo bem O piloto O Aldo O Piedade Júnior Com seu Renault Número 81 Aí o Fábio Carreira Toda vez que eu vejo O carro do Fábio Carreira Olha O carro dele Está meio baleado Mas mesmo assim Traz ali no punho O Fábio Carreira Ele que está Na terceira colocação Está faltando Doze minutos Para terminar a prova O encerramento Da prova Aí em primeiro Piedade Em segundo Esperafico Em terceiro Carreira E em quarto Ebraim O quinto O André Carreira E o combustível Nessa aí O Pandelon Nessa aí A rapaziada Tem que maneirar Um pouco mais Quanto ao consumo Não é isso? É A partir de agora É administrar Porque Não tem reabastecimento Na Super Clio Ao contrário Que nós estamos Acostumados a ver Em Fórmula 1 Na Super Clio Não tem porque Ter reabastecimento Então é claro Que os mecânicos A equipe O piloto Já fizeram um trabalho Já fizeram nos testes Nos classificatórios Já sabem Quanto os carros Estão consumindo Diferentemente Do nosso carreira Que com certeza Deve ter consumido Muito mais Está com o carro Desalinhado Mas eu tenho certeza Que tem combustível De sobra Para terminar a prova Dar a volta Da vitória E tudo mais Acho que o combustível Não seria problema Aí na Super Clio Você vê aí O trabalho das equipes Uma grande corrida Em campo grande Você vê que nós Tivemos muitas emoções Quatro, cinco líderes Diferentes Muitas ultrapassagens Muitas rodadas É apenas a primeira etapa Os pilotos Estão se acostumando Ao Super Clio Estão se habituando A essa nova categoria Mas eu tenho certeza Que já pegou E já é sucesso Aliás Muito lindos os carros Muito bonitos Cada um deles Nas suas cores Sensacionais Mas o design do carro É realmente Muito bonito É E será um sucesso A Super Clio De 2006 Luciano Aí você pode acompanhar Aí você pode acompanhar A vantagem Do Aldo Piedade Júnior Com o segundo Ali O O Esperafico Um Três Sete Cinco Vamos às últimas Voltas Dessa primeira etapa Da Super Clio Encosta ali O Esperafico Vai encostando O Esperafico Tenta atirar A primeira colocação Do Aldo Piedade Júnior Vai tentar encostar Ali o Esperafico Em cima Do Aldo Piedade Júnior Muitas emoções Ainda Aguardo Esse final De prova Da primeira etapa Da Super Clio É claro Que você acompanha Aqui no NSC NSC Isto é esporte Aí o carro Do Esperafico Dá uma balançada Ali o carro Do Esperafico Segura Já vê na sua frente Ali o Aldo Piedade Júnior O carro O carro número 81 Que vem trazendo Para a primeira conquista Dessa primeira etapa Do circuito Em Campo Grande Vai tentar encostar Ali o Esperafico Mas o Aldo Piedade Júnior Vai mantendo Uma boa vantagem Ali do segundo Ali do segundo Esperafico Faltam três Voltas Para o final Vai tentar segurar De toda maneira Ali o Aldo Piedade Júnior Tenta encostar Um pouco mais Ali o Esperafico Aí você pode acompanhar A vantagem do Aldo Piedade Júnior Com o segundo Esperafico Um, dois, sete e meia Pelo menos no visual Não parece que está isso não Eduardo É, a diferença de 1.2 segundos Visualmente quase que não aparece Você vê os carros aí Muito próximos Mas nada do que nós Nada parecido Do que nós tivemos No começo da corrida Quando tínhamos cinco carros Andando no mesmo tempo Quase sem nenhuma diferença Um coladinho no outro Então o Aldo Piedade Vai tentar administrar O carro está mais leve Com menos combustível Os pneus já estão mais desgastados O piloto já está mais cansado Mas o Aldo vai tentar administrar Essa vantagem que tem do Esperafico E o Esperafico ao contrário Vai fazer o que puder Para tentar tirar essa diferença Então muita emoção Nesse finalzinho de prova Você vê que os dois Já se desgarraram Já estão longe Do terceiro colocado Que é o Carreira Nem aparece no visual Mas estão efetivamente próximos Agora vão faltar duas voltas Para o final Eu acho que já está Nas mãos do Aldo Piedade Júnior A não ser que ele erre Porque nós já tivemos aí Eu até brinquei Durante a transmissão A maldição do primeiro lugar Porque todos os pilotos Que tiveram na ponta Acabaram rodando Se o Piedade não errar Ele com certeza Vai fazer a primeira vitória E vai entrar para a história Da Super Clio No Renault Sport Show Como o primeiro vencedor Da primeira etapa Dessa nova categoria Luciano Está trazendo nos braços aí O Aldo Piedade Júnior Vai encostadinho ali O segundo O Esperafico Aí você acompanha de novo Aí a vantagem Do Piedade Com o Esperafico Um Aí passou rápido Um, quatro Né? Um ponto quatro Aí a vantagem Do primeiro Para o segundo Colocado É a primeira etapa Da Super Clio O Piedade Vai encostando Ali também O Esperafico Aí em primeira Piedade Segundo Esperafico E terceiro Fábio Carreira Fábio Carreira Sumiu Ali dos dois Que estão na frente Realmente não temos Ali nem a visão Do Fábio Carreira Aí Siqueiro Sexto Em sétimo Campos Esses já largaram Já a etapa Mas mesmo assim Já aparece Dentro ali Da Da colocação Aí Aldo Piedade Júnior Vem trazendo O seu carro Oitenta e um Para a primeira vitória Na Super Clio Em segundo O Esperafico Que já está Já muitas voltas Ali atrás Do Aldo Piedade Júnior Pelo jeito Está mais acertado O carro Oitenta e um Ali do Aldo Piedade Júnior Você vem aí Para a última Volta O circuito Em Campo Grande Vai para a última Volta O Aldo Piedade Júnior Aí a diferença Aumentou Para 1 819 É o Esperafico Já se conformou Com o segundo lugar A diferença Foi aumentando A cada volta Estava em 1.2 Foi para 1.4 Agora já está Em 1.8 E faltando Menos de uma volta Para o final Eu acho que o Esperafico Já olhou no retrovisor Viu que o Carreira está longe Já se conformou Com a segunda posição E o Aldo Piedade Vai vencer a prova Com méritos Ele que fez uma boa corrida Fez uma corrida De recuperação Fez uma boa ultrapassagem Em cima do Kodair Assumiu a primeira posição E conseguiu se manter Levando aí Na pontinha dos dedos Para a sua primeira vitória Nessa nova categoria Que é a Super Clio Em 2006, Luciano Estamos nos últimos metros Vai chegando Ao Do Piedade Para conquistar A primeira etapa Da Super Clio Está segurando Vai estar o diretor Da prova Com a bandeira Quadriculada Está vindo aí Para a primeira vitória Na primeira etapa Vai ficar registrado Aí na história Da primeira etapa O primeiro vencedor Da primeira Super Clio Aí vem trazendo o braço Ali o Aldo Piedade O Esperafico Como o Eduardo já falou Já realmente Já respeitou Seu segundo Segunda colocação E vem para a reta De chegada Lá vem Aldo Piedade Júnior Vai receber a bandeirada Quadriculada Vem Já não Já vem Saiu Aldo Piedade Júnior Em segundo Esperafico Aí em terceiro Está chegando ali O Fábio Carreira Com o carro Todo avaliado Mas que corrida Do Fábio Carreira Ele que saiu Voltou Aí vai chegando Em terceiro Colocado Ali o Fábio Carreira Aí em primeiro Aldo Piedade Júnior Em segundo Esperafico Aí A felicidade De todos os mecânicos Ali do piloto Aldo Piedade Júnior Aí o carro Número 81 Do vencedor Da prova Da primeira etapa Da Super Clio NSC Isto é esporte A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho O pódio da primeira etapa Da Super Clio Legal Estamos de volta Aí a classificação Após as 21 Voltas No circuito Em Campo Grande Primeiro Aldo Piedade Júnior Segundo Rafael Esperafico Em terceiro O Fábio Carreira Que fez uma ótima prova Em quarto Wagner Ebraim Em quinto O André Carreira Aí os quinto Os cinco melhores colocados Em sexto Marcelo Siqueira Em sétimo O João Campos O Alain Codaíro Córdoba O Luiz Frediani Esses Não conseguiram aí Completar As últimas voltas Nessa primeira etapa A primeira etapa Da Super Clio Eduardo Pandelo Está aí Já colocado ali Apóstolos Os cinco Com a vitória Grande vitória Do Aldo Piedade Júnior Aldo Piedade Que vibra muito Comemora muito Lá no alto do pódio Sua primeira vitória Na categoria A primeira da história Da categoria Então vem registrar O seu nome Você vê aí o Pedro Paulo Diniz Cumprimentando todo mundo Vai premiar A melhor equipe Primeiro né O Pedro Paulo Diniz Sempre premia A melhor equipe Pedro Paulo Que é organizador A PPD Sports Que é organizadora Do Renault Speed Show Eu já disse aqui Um final de semana Em campo grande De provas Da Copa Clio Da Fórmula Renault Da Fórmula 3 Sul-Americana E a primeira etapa Da Super Clio Com a vitória Do Piedade Então é isso Luciano Uma grande festa Em campo grande Foi uma grande corrida Cinco pilotos Se alternaram Na primeira posição Muitas rodadas Muita emoção Nessa primeira etapa De campo grande Na primeira prova Da Super Clio Em 2006 Categoria que você Também vai acompanhar Aqui na tela do NSC Além da Copa Clio A Fórmula 3 Sul-Americana E a Fórmula Renault Que festa hein Que festa do Renault Speed Show E o amigo assinante Em todo o Brasil Vai ficando conosco Aqui vai curtindo Conosco As emoções Da Super Clio E aí o pódium A premiação aí Pro terceiro colocado Luciano Tá certo Tá aí Tá sendo entregue Ali os troféus Aos cinco Melhores colocados Nessa primeira etapa Da Super Clio Tá aí o Esperafico Segundo colocado Mas recebendo O seu troféu Pela segunda colocação E primeiro Marcando na história Da Super Clio A primeira vitória Do Aldo Piedade Júnior A receber do diretor Da prova A primeira colocação E você fica Com a programação Do NSC Aí você vê de novo Aí a chegada Do diretor da prova Aí a festa do Aldo Piedade Júnior Fazendo muita festa Nessa primeira etapa Em Campo Grande Aí você vai ver A festa tradicional Como na Fórmula 1 Na Fórmula Clio Não pode ser diferente Na Super Clio Muita festa Do Aldo Piedade Júnior Você fica Com a programação Do NSC NSC Isto É esporte Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cinza Que direção vai além Sou a força do peito Que te leva à frente No toque pit Do meu carro Sempre estou a prender Com a chegada em vista Eu penso fundo na ré Do Giro vai a mil Hoje não pode o estresse Invisibilidade e adrenalina Vira a p***